Não, 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 não. Isso é loucura, justa. A mudinha é virgem. A pobre coitada não sabe nada da vida, muito menos de amor. Acho que o único momento horrível na vida dela foi quando o nosso avô morreu, não sei. E a Mário Cruz? Está acabando de se arrumar, seu Alessandro. Não vai demorar a descer. Tá bom. Tchau.